Abaixa mais, pode abaixar mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Possui autonomia de 2 horas e 45 minutos de voo, podendo voar a uma velocidade média de 130 nós, algo em torno de 240 km por hora. A aeronave é equipada com guincho de carga com capacidade para 204 kg, o que lhe permite o transporte de carga externa com capacidade para 1.400 kg. O imagiador térmico, que permite a localização de pessoas e objetos em condições de baixa visibilidade, bolsão de captura e transporte de água para combate a incêndios florestais, kit aeromédico certificado para operação de resgate e farol de busca de grande capacidade de iluminação. O equipamento também conta com painel adequado para operação noturna. Por ser multimissão, pode operar nas versões operacional e aeromédico, pois, sem a necessidade de ferramentas especiais ou mão de obra especializada, pode ser configurado e reconfigurado pelos próprios tripulantes em curto espaço de tempo. Uma vez configurado, pode atuar nas mais diversas missões, como apoio aeromédico, atendimento de acidentes em rodovias federais, busca e salvamento, remoção e resgates aeromédicos, transporte de órgãos e tecidos, transporte de mantimentos e remédios, combate ao tráfico de drogas, escolta e segurança, patrulhamento aéreo, controle de rebeliões e fuga de presos, se for o caso, e aerolevantamento estratégico, além de instrução e treinamento. A divisão de operações aéreas da Polícia Rodoviária Federal foi criada no dia 30 de junho de 1999 e atualmente opera uma frota de 15 aeronaves, distribuídas na sua sede no Distrito Federal e em bases em Recife, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Porto Alegre, Dourados, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Atibaia. Os modelos operados hoje pela divisão de operações aéreas da PRF são, além do COALA, BEL-407, BEL-412, EC-120 Colibri e um avião CESS na Gran Caravan de Asa Fixa. A Dua possui atualmente um efetivo empenhado em operações aéreas, composto por 24 comandantes, 35 copilotos e 50 operadores, com atuação em todo o país e com a atribuição de realizar o patrulhamento aéreo nas rodovias federais e áreas de interesse da União, em apoio às operações de segurança pública e de segurança no trânsito, além do resgate aeromédico e transporte de pessoas e bens. Para que todos os senhores e senhoras tenham uma ideia do que é o trabalho da divisão de operações aéreas da PRF, pedindo sua atenção para assistir um breve vídeo que mostra um pouco desse trabalho pioneiro. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, a Polícia Rodoviária Federal aproveita este momento para manifestar seu agradecimento público ao senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e ao senhor secretário nacional do Consumidor, Guadir Damus, aqui representado no dispositivo de honra. Senhoras e senhores, neste momento faremos a assinatura do termo de recebimento do certificado de recebimento dessas aeronais, que possui o seguinte texto. No dia 2 de março de 2003, no H da Polícia Rodoviária Federal, no Aeroporto Internacional de Brasília, em cumprimento ao disposto nos contratos nº 020-2018 e nº 045-2019, celebrados respectivamente em 28 de 12 de 2018 e de 6 de 12 de 2019, entre a União, representada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e a empresa Leonardo, as pessoas abaixo especificadas certificam que as aeronaves modelos AW119KX, com as seguintes matrículas e números de série, Papa Romeu Fox Kilo Alfa, Papa Romeu Fox Kilo Bravo, Papa Romeu Fox Kilo Charlie, Papa Romeu Fox Kilo Delta, Papa Romeu Fox Kilo Eco, Papa Romeu Fox Kilo Fox, Papa Romeu Fox Kilo Golf, foram recebidas definitivamente pela Polícia Rodoviária Federal. E por estarem de acordo, é a presente declaração assinada pelos representantes da Polícia Rodoviária Federal e da empresa Leonardo. Eu convido nesse momento o comandante Rogério Oliveira de Andrade, piloto da Comissão de Inspeção e Recebimento da Divisão de Operações Aéreas. Por favor, senhores. Obrigado. 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 Eu aproveito pela oportunidade para convidar aos integrantes do dispositivo de honra, bem como os que assinaram o termo de recebimento, para que possamos fazer uma foto oficial da entrega do documento para registro. Obrigado. Obrigado. Meus amigos e minhas amigas, no último mês, a Polícia Rodoviária Federal mostrou a todos que seus desafios não são poucos nem pequenos. Encerramos uma Operação Carnaval que entrou para a história como o menor número de mortes nas rodovias federais em 15 anos. Em Carvoarias e de Minas Gerais e na coleta de uvas no Rio Grande do Sul, participamos do resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão. No Tocantins e no Mato Grosso, combatemos o crime ambiental e impedimos o comércio de toneladas de toras de madeiras extraídas de forma clandestina. Em São Paulo, apoiamos ações de salvamento no litoral norte, movimentando técnicos de defesa civil e de telecomunicações, levando água mineral e mantimentos. Em Pernambuco, numa verdadeira corrida contra o tempo, transportamos um coração para ser implantado em uma senhora de 46 anos, em estado grave à espera de um transplante. Fizemos no Mato Grosso do Sul a maior apreensão de cocaína pura da história da nossa instituição ao interceptar um carregamento com quase duas toneladas de droga. Um prejuízo de mais de 300 milhões de reais para a organização criminosa. E agora, exatamente neste momento, estamos no distante vale do Javari, no Amazonas, realizando trabalhos humanitários e combatendo a ocupação ilegal de terras e ano humano. Olhando apenas para esses 30 dias, podemos concluir que os clamores que evocam a presença da PRF são amparar e salvar. Muito antes da expressão se tornar conhecida, a PRF já era uma polícia cidadã. E, como venho repetindo, promover a cidadania não é outra coisa, senão promover a própria democracia. Esses helicópteros que estão sendo apresentados são instrumentos para proteger e salvar vidas. São importantes, mas não podemos esquecer que ainda mais fundamentais são os valorosos policiais rodoviários federais que as operam maior ativo dessa instituição. As aeronaves vão permitir que a PRF chegue mais rápido onde ela sempre esteve. Somos a instituição federal com maior capilaridade e presença no território nacional. Naquela cidadezinha, naquele povoado acanhado, muitas vezes a única representação do Estado é o policial rodoviário federal. onde parece não existir nada, lá existe um PRF. Com as entregas de hoje, agora são 15 aeronaves que compõem a frota aérea da Polícia Rodoviária Federal, levando segurança e cidadania para todo o país. Reparem que não falo somente dos 75 mil quilômetros de rodovias federais. falo de um território continental que tem necessidades variadas e que a PRF, quando acionada, estará sempre pronta para agir. Porque o Brasil é imenso e a PRF, tenham certeza, meus amigos e amigas, a PRF tem o tamanho do Brasil. Obrigado. Obrigado. A todos e todas, mais uma vez em centro, em homenagear a Polícia Rodoviária Federal. Pelos frutos que se conhece a árvore. E por isso mesmo nós precisamos sempre enaltecer os bons frutos. Uma vez que os bons frutos são sinais visíveis, tangíveis, de que a árvore é boa e consegue propiciar resultados àqueles que são os destinatários da função pública, quais sejam os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. O resumo feito pelo diretor Fernando permite exatamente que nós vislumbremos o caminho acertado que essa instituição está trilhando no sentido de propiciar resultados em todas as áreas. Nós vimos aqui eventos, resultados, afirmações, dados, informações, atinentes a várias dimensões das competências constitucionais, das competências legais da Polícia Rodoviária Federal. E nós queremos fortalecer. Como já tive a oportunidade de externar, eu, o secretário Diego, o doutor Tomás, o secretário Adi, todos aqueles que propiciaram a aquisição desses equipamentos, por exemplo, seguimos à disposição para que, inclusive, essas operações aéreas possam se dinamizar. Nós sabemos que elas são relevantíssimas na dimensão estrita da segurança pública, mas também numa dimensão ampla do conceito de segurança, abrangendo as ações humanitárias que fazem com que a nossa atividade ganhe maior nobreza aos olhos da cidadania brasileira. Nós vimos muito recentemente, e acompanhei bem proximamente, o envolvimento dessa corporação e de outras no socorro às vítimas dos eventos climáticos extremos no litoral norte de São Paulo. E quero, por isso, agradecer a todos aqueles que lá estiveram, aqueles que têm atuado nas fronteiras, nas rodovias federais, nas atividades rotineiras cotidianas, aqueles que estão no Vale do Javari, aqueles que iniciarão mais uma importante missão no território Yanomami na próxima semana. Assim como também, quero destacar que essas aeronaves vão fortalecer todas essas ações e propiciar a implantação com a eficácia necessária do serviço de aeromédico da Polícia Rodoviária Federal. Já disse ao doutor Fernando que essa é uma prioridade, e que, portanto, ele pode e deve demandar não só novas aeronaves, mas também a formação das equipes próprias com os integrantes já capacitados dessa instituição, inclusive médicos e médicas que possam ser contratados, incorporados, para que a gente tenha um serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal eficiente, rápido e que não dependa de outras instituições, que seja capaz de, por si só, prover as soluções, não só no socorro a dramáticos acidentes que, infelizmente, acontecem nas vias brasileiras, mas também em situações humanitárias como aquelas que fiz alusão. Quero também agradecer as instituições parceiras. Nós tivemos aqui a atuação do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, aqui representado pelo doutor Tomazes, e, como eu sempre digo, o dinheiro disponível, quando gasto com probidade e com eficiência, ele se multiplica. E, portanto, o doutor Fernando se sinta animado a apresentar novos projetos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, porque de todos que aqui estamos, eles são os mais ricos, eles que têm mais dinheiro. Hashtag fica a dica. Aproveite que eles têm dinheiro lá e eu sei o saldo da conta dos senhores. E quero, portanto, essa é outra parte do problema. Aí é que eu e o ministro Haddad, né? Quero, além de agradecer, claro, ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, agradecer as demais instituições, corporações civis e militares, saudando o senhor Brigadeiro, que representa aqui o comando da aeronáutica. E agradecer também a presença do senhor, que representa os carabinieri da Itália, benvenuto ao Brasile, um prazo, que a cheira de venderla aqui. Grazie. E quero, portanto, agradecer a todas as senhoras e os senhores e estimulá-los, animá-los, como disse, eu sou. Senhoras e senhores, chegamos ao final da nossa cerimônia. Eu informo que dois modelos da aeronave foram montados aqui para que possam ser visitados pelos senhores e senhoras que o desejarem. Nós temos uma versão aeronédica, na minha esquerda, e temos uma versão operacional... E até a próxima... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto